A parte do Senhor para a Igreja, quero louvar a Deus em gratidão por esta rica e oportunidade linda que Ele me concede de ser um dos preletores do Jubileu de Prata desta obra tão abençoada e abençoadora. A Deus eu tributo a minha gratidão, pois Ele é digno de recebê-la. Ao pastor Cezino Bernardino, Deus lhe abençoe poderosamente. O Senhor é uma pessoa que faltam-nos palavras para poder dizer quanto o Senhor é importante para o reino de Deus. Deus abençoe o Senhor, a sua esposa, a irmã Elba, ao pastor Reuel, nosso amigo, que Deus seja louvado na tua vida, na vida da irmã Giane, ao Alexandre Bernardino, que Deus abençoe o pastor Paulo e toda esta equipe dos Gideões Missionários desta igreja em Camboriú. Aos meus amigos cantores, Fabiano Barcelo, o Dene da dupla Maranato, o irmão que está ao lado dele ali, a todos os irmãos que estão aqui cooperando. Quero agradecer as caravanas, que algumas delas retardaram o retorno para prestigiar a mensagem que será transmitida por mim nesta noite. Disseram que fazeram esforço e fizeram. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Carros que não foram, ficaram aqui para ouvir a palavra. Eu não tenho palavras para agradecer a presença de vocês. Aos amigos príncipes, pastor Messias, amigo, irmão, um dos maiores exezetas desse país. Mestre, falar perto de você me constitui uma honra. É complicado. A Patrícia, meu amigo agora que nós conquistamos, pastor Samuel Câmara, sua esposa e irmã Rebeca, sofri naquele dia lá, mas fui lá. Estaremos em junho lá e Deus abençoe. A Assembleia de Deus faz aniversário na mesma data do meu aniversário. Então, a honra estará pela segunda vez. Pastor Joel Roden, aos pregadores que ministraram, pastor Carlos Brito, pastor Samuel César Ribeiro, nego bom, do Rio de Janeiro, conterrando. Ao pastor Oséias, meu amigo Reginaldo, que Deus abençoe. Adeiro do Costa, esta trombeta de Deus, sua esposa. Paulo Marcelo, nosso amigo, sua esposa. Aos dedos de Davi, essa senhora que é tão simpatia. Deus abençoe, Wanderlei, Caciliano, pastor Gilmar, a minha comitiva de Blumenau. Representando o pastor Nilton, está a irmã Regina, minha amiguna. Sua casa é minha casa. Deus abençoe, pastor Adão, pastor Demetrio, um dos pregadores dessa nação, Edson Wander. A todos os irmãos, os irmãos dos Estados Unidos, que mudou a passagem para ficar aqui. Deus abençoe. Eu não tenho palavra para agradecer. A todos os irmãos, meu xará, Elson, Deus abençoe o Júnior. A todos os irmãos aqui, que Deus seja louvado. Minha esposa, meu filho, minha mãe que sustenta ali na oração. Minha tia trouxe mais uma guerreira. E o meu irmão que disseram que é meu segurança. Mas não é não, é meu irmão de carne. Eu falo, pastor Elson está andando com segurança. Depois eu te pregunto de Deus. Mas ele é meu irmão, ele é grandão assim. É irmão de carne. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra do Senhor nosso Deus? Glória seja dada a ele. E quem trouxe Bíblia, abram-na no primeiro livro das crônicas do rei de Israel, ou dos reis de Israel, capítulo 18, e o versículo 7, e o versículo 8. Os escudos de ouro que os servos de Adadezer usavam e os trouxe a Jerusalém, também de Tipate e Decum, cidades de Adadezer, tomou Davi, muitíssimo bronze, do qual Salomão fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios da casa do Senhor. Também tomou Davi, também tomou Davi, que os servos de Adadezer usavam e os trouxe a Jerusalém, também de Tipate e Decum, cidades de Adadezer. Tomou Davi, muitíssimo bronze, do qual Salomão fez o mar de bronze, e as colunas e os utensílios da casa do Senhor nosso Deus. Toma um assento, por favor, aqueles que têm assento. Quem não tem, vai dando glória a Deus, pois eu não serei muito extensivo nesta noite, pois creio que amanhã todos têm o seu labutar cotidiano, e muitos retornarão ainda esta noite. Mas tenha paciência, e ousa somente um pouco desta palavra do Deus Todo-Poderoso. Meus amados e queridos, nesta oportunidade, nós lemos dois versículos, no capítulo de número 18, e o versículo 7, versículo 8, do primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. O texto que nós lemos, narra-nos, fala-nos, a respeito de uma atitude que tomou o rei Davi, concernente algumas de suas batalhas. O texto diz que Davi lutou contra um dos reis que ele sempre vencera, e um destes reis, Davi tomou os utensílios de ouro e também muito bronze, do qual Salomão, seu filho, fez deste bronze, as colunas da casa de Deus. Meus amados, para que eu possa explicar aos senhores, para que vocês possam entender o texto que nós acabamos de ler, eu devo voltar mais um pouco, mais um pouquinho, quando o rei Davi, certa feita, estava descansando em sua casa, e ao seu lado estava o seu amigo e também profeta, cujo nome era Natan, e Davi esternou, deixou esternar, um desejo que havia no seu coração. Davi olhando para a casa de Deus, olhando para a obra de Deus, ele disse para Natan, Natan, eu tenho observado que desde quando o meu Deus retirou o povo do Egito, ele não tem tido uma casa para habitar, para manifestar, para manifestar a sua glória. E eu tenho um grande desejo de fazer e de erguer uma casa para Deus. Quando Natan ouve da boca de Davi o desejo que ele tinha de edificar uma casa a Deus, Natan deixou a amizade falar mais alto, ele se emocionou com aquele sentimento que Davi externou. É um grande perigo para o profeta, quando ele mistura o sentimento de amizade com a vontade de Deus. Quando Natan observa que Davi tem uma boa intenção, ele diz para Davi, vive, oh rei, para sempre, faça o que o seu coração deseja, que o Senhor é contigo. Davi se alegra por receber a autorização, a liberdade de pôr em prática, um desejo que pairava em seu coração. Natan, Natan foi para casa, e naquela mesma noite, Deus não se deixa escarnecer. Se ele mandou dizer, ele vai cumprir o que ele disse. Mas se ele não mandou, você vai ter que consertar o que você fez. Deus disse, Natan, quem foi que te mandou? Você falar para Davi, que ele vai medificar alguma coisa. Diga lá a ele agora, que eu não o chamei para construir nada. Eu chamei Davi para guerrear. E na minha obra, cada um tem uma função. Quem eu chamei para construir, é para construir. Quem eu chamei para guerrear, é para guerrear. Quem eu chamei para pregar, é para pregar. Quem eu chamei para louvar, é para louvar. Quem eu chamei para pastorear, é para pastorear. Quem eu chamei para fazer missão, é para fazer missão. Na minha obra, ninguém faz aquilo que eu não mando. E ninguém faz serviço do outro. Cada um, na sua vocação, na qual eu vocacionei. Agora volta lá, e diga para Davi, que ele não vai medificar casa. Primeiro, porque ele tem as mãos, manchadas de sangue. E eu chamei ele para peleja. E diga a ele, que da semente dele, eu levantarei um. E este, edificará casa ao meu nome. Agora o profeta vai consertar o erro. Chega na casa de Davi, e diz, vive o rei para sempre. Agora diz o Senhor, e não o amigo. Agora diz o Deus Todo-Poderoso, e não aquele que foi na tua conversa. Tu não me edificarás, casa ao meu nome. Porque tu tens as mãos, manchadas de sangue. Mas não te preocupe, da tua semente, eu levantarei um. E este, edificará casa ao meu nome. Assim diz o Senhor. A Bíblia diz, que Davi recebe a palavra. Mas Deus, porque vê o coração do rei, tão contrito, concernente a obra, Deus lhe dá o grande privilégio, de ser o homem, que iria receber de Deus. A planta do templo. Então Deus deu a Davi, a planta do templo. E Deus foi dizendo para Davi, como é que seria o templo, que o coração dele desejava fazer. E Davi foi desenhando, foi desenhando, foi desenhando, até que chegou na parte frontal do templo. quando Deus mandou ele desenhar, duas colunas. E disse Deus a Davi, na frente do templo, você coloque aí, duas colunas. Especifica a matéria que vai ser feita. As colunas, devem ser de bronze. E Davi desenhou, a planta do templo. Davi desenhou, os adornos. Davi desenhou tudo, o que Deus mandou ele fazer. Porque a obra de Deus, tem uma planta. Deus tem a planta, do meu ministério. Deus tem a planta, do ministério, de cada um dos senhores aqui. E na planta de Deus, Deus não aceita rabisco. Na planta de Deus, não pode ser da maneira que você quer. Na planta de Deus, tem que fazer conforme, ele determinou. Ninguém rabisca projeto divino. Ninguém bota no projeto divino, aquilo que ele não quer que coloque. Deus lhe deu a planta. E nesta planta, está proibido, alguém rabiscar, o que Deus não mandou. Segura isso, meu pastor. A planta foi entregue ao Senhor. E não tem demônio, e não tem influência, e não tem um homem, que vá rabiscar, este projeto aqui. Aleluia. Este projeto, nasceu, eu vou debulhar espiga nesta noite. Neste lugar aqui, não aceita rabisco. Quem quiser rabiscar aqui, pegue a caneta e o lápis, e vai procurar outro lugar, meu filho. Aqui é do jeito que a planta, Deus deu. É do jeito que Deus fez a planta. Quem acredita nisto, levante a mão, e comece a adorar, o rei da glória. Aleluia. Davi recebe o projeto de Deus. Mas Davi percebe, que ele não vai construir o templo, mas ele pode ajudar, quem vai construir. Davi não tem inveja. Davi não vai jogar contra o patrimônio. Davi não vai lutar contra a obra. Ele não foi escolhido, mas ele vai ajudar quem foi. Davi, meu amigo, fica na tua. Não tenha inveja, se Deus não te escolheu para tal função. Ajude aquele que vai no teu lugar. Não joga contra, porque quem joga contra Deus, só leva de goleada. Não ganha uma, não tem parte. Jogue a favor dele. Jogue a favor. Davi, sabe que Salomão, ou seu filho, quando fosse escolhido, para erguer a planta, ou erguer o templo, encontraria dificuldades. Então Davi, vai dar uma ajuda. Se você não é enviado, contribui. Se você não é enviado, ore por quem foi. Se você não foi chamado, para reger o coral da tua igreja, ajude quem foi. Se tu não foi ao diaconato, espera. Porque diaconato não dá céu para ninguém. Se você ainda não foi a pastor, aguarda porque não chegou a hora. Mas não puxa o tapete de quem foi na tua frente. Deus tem a planta do teu ministério. Deus tem a planta do teu ministério. Davi, então, percebe que ele precisa ajudar. E a Bíblia diz que ele monta a guarnição, pastores. E vai buscar o cobre. E vai buscar o bronze. Para que este bronze, futuramente, fosse usado na construção. Ele não pode construir, mas ele pode ajudar. Ele não pode botar a mão, mas ele pode interceder. Ele pode cooperar. A Bíblia diz que ele monta a guarnição. E desce até as cidades do Juhum e do rei, chamava-se Adad-e-zer. E chegando em Adad-e-zer, na cidade de Adad-e-zer, Davi peleja. Davi peleja contra Adad-e-zer e toma dele muitíssimo ouro e também muitíssimo bronze. E traz este bronze para Jerusalém. Depois que Davi vence Adad-e-zer. Adad-e-zer aqui não é um nome. Adad-e-zer aqui é um título arcaico. como o faraó, como o César e estes títulos existentes. Adad-e-zer dá o sentido de o diabo que é o meu ajudador. Mas Davi foi lá, venceu Adad-e-zer, venceu o ajudador de Adad-e-zer e arrancou das mãos de Adad-e-zer o ouro, o bronze e os trouxe para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Davi precisa depositá-lo em um determinado lugar. Ele não tem o lugar exato. Então ele vai na eira de Araúna e negocia com Araúna. Quando Araúna percebe que aquela eira é para o Senhor, ele não quer cobrar. Então Davi diz, olha, jamais eu daria alguma coisa a Deus que não me custasse nada. E diz a Bíblia que Davi deu alguns ciclos de patas e de ouro para Araúna e depositou ali todo o bronze, todo o cobre que ele havia trazido das mãos de Adad-e-zer. Davi envelhece, Davi fica velhinho, as virgens tem que aquecer as suas entranhas. Então Davi chama Salomão seu filho e diz, vem cá meu filho, vem cá, Salomão se aproxima dele e diz, pronto meu pai, o que o senhor deseja? Deus não me concedeu o privilégio de construir uma casa para ele. Porém, ele vai conceder esta riqueza a você. Mas meu filho, aqui está o projeto, aqui está a planta. Meu filho, olha a planta, não saia da planta de Deus. Eu entrego nas tuas mãos o projeto que Deus me deu. Olha a planta que você não vai errar. Olha a planta que você não vai fazer besteira. Olha a planta, meu filho. Olha a planta que você vai se dar bem. Olha a planta, não saia da planta de Deus. Olha o projeto de Deus. Não queira colocar aquilo que você acha que é bom, porque Deus não quer isto. Deus quer que você obedeça a planta que ele desenhou. Eis a planta, faça conforme está na planta. E a Bíblia diz que Davi morre. Salomão assume o reinado e diz o texto sagrado que ele vai dar início à construção do majestoso templo. Lá vai Salomão, vai edificando a casa, levanta as paredes, levanta a parede de trás, as laterais, as paredes da frente e Salomão vai fazendo conforme está na planta que o pai deixou. Porém, quando ele vê na planta, tem que se fazer agora as duas colunas, as duas colunas. Ele sabe que o cobre já está ali. Ele sabe que o pai já trouxe o bronze. Agora Salomão precisa de alguém que saiba trabalhar com bronze, que saiba mexer com aquela matéria. O bronze aqui se assemelha. O bronze aqui parece. O bronze aqui identifica-se com a minha e com a sua natureza. O bronze aqui somos nós que antes de estarmos aqui éramos de Adade Esser. Era Adade Esser que nos usava. Era Adade Esser que acabava com a gente. Era Adade Esser que nos escravizava. Era Adade Esser que nos levava para a prostituição. Quantos aqui diziam não vou beber. Adade Esser dizia vai, hoje eu não vou me prostituir. Adade Esser botou a cela em nós e dava explorada e dizia vai, porque você não se manda. sou eu que manda em você. Nós éramos cobres nas mãos de Adade Esser. Mas sabe qual é o mais lindo? É que na planta de Deus tinha lugar para nós. Enquanto nós estávamos nas mãos de Adade Esser, Deus desenhava o nosso lugarzinho aqui. Enquanto Adade Esser nos escravizava, Deus dizia eu vou botar ele aqui, o projeto dele aqui, depois eu pego ele na mão de Adade Esser, deixa eu escolher o lugar dele aqui. Cada um tem um lugar aqui. Não vem tomar o meu, eu não vou tomar o teu, ninguém toma lugar de ninguém, o lugar que ainda é Deus, está no projeto, está no projeto. Levanta tua mão, levanta tua mão, hurraba caxandarabahaya, hurricanda lava cheia, aleluia. Enquanto Adade Esser acabava com a gente, Deus dizia eu tenho lugar para você, fica tranquilo que eu vou te buscar aí, eu estou preparando o meu guerreiro, o meu guerreiro vai te arrancar, quantos aqui enchiam a cara, bebia cachaça, cheirava cocaína, vivia na sargenta, cachorro, lambia a boca, mas Deus dizia eu eu tenho lugar para você, eu tenho lugar para você, eu tenho um lugar para você, você faz parte da planta de Deus, você não é produto de laboratório, nem resultado de experiência científica, eu fui rabiscado na eternidade, você vai, vai, pode adorar, adore, 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 Aleluia, aleluia, e quando tu estava lá debaixo da marquise, eu já tinha desenhado o teu lugar aqui, e quando tu estava representando o seu lugar dele aqui, quando nós nascemos, Deus desenhou, aleluia, 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 aleluia. Eu já estava no projeto, voltava o guerreiro, Davi desceu as partes mais baixas, e foi lá, e arrancou os cobres das mãos, e até dizer, lembro-me, quando Jesus subiu no Calvário, morreu, e desceu as partes mais baixas da terra, e consumou a nossa salvação. Jesus nos resgatou, e nos trouxe para Jerusalém terrina, nos depositou aqui, para que vem tudo o que não presta, para que vem tudo o que não presta. Aqui não é lugar de coisa boa não, igreja, igreja transforma a coisa ruim e boa, aqui só vem quem não presta. Caverna de Adulão, já disse, deixa vir, deixa, 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 eu só gosto assim, eu só gosto assim, não presta, para mim presta, não serve, para mim serve, não dá, para mim dá, não consegue, eu consigo, eu só gosto... Chegou os cobres, Salomão tem que fazer as colunas, quem vai trabalhar, Salomão procura, em Jerusalém, presta atenção, em Jerusalém, Salomão não encontra ninguém hábito, Salomão traça ali por perto, não existia ninguém, que soubesse trabalhar com cobre, veja o que ele diz, no livro de segundas crônicas, no capítulo de número 2, veja o que diz a Bíblia, no capítulo 2, versículo de número 11, Salomão manda uma carta para o rei de tiro, e pede ele um homem, que saiba trabalhar com aquilo, veja o que o rei responde, o rei de tiro disse, Salomão, estou enviando para você, um homem de grande entendimento, o nome dele é Irão Abiú, bendito seja o Senhor, este homem que eu estou te enviando, Salomão, ele não é meio oficial, veja o que ele sabe fazer, ele sabe trabalhar em cobre, ele sabe trabalhar em ouro, ele sabe trabalhar em ferro, ele sabe trabalhar em prata, ele sabe trabalhar em pedras, ele sabe trabalhar em madeira, ele sabe trabalhar em púrpura, ele sabe trabalhar em lima azul, ele sabe trabalhar em linho fino, ele sabe trabalhar em carmesim, Ele sabe trabalhar em tudo o que você, luta ele para fazer, eu estou te mandando um óculos, eu estou te mandando um especialista, se precisar com ouro ele trabalha, se precisar com prata ele trabalha, se precisar com cobre ele trabalha, se precisar com madeira ele trabalha, se precisar com ferro ele trabalha, se precisar com curva ele trabalha, se precisar com lima ele trabalha, se precisar com carmezinha ele trabalha, eu estou te mandando alguém que conhece tudo, não estou te mandando alguém de experiência, estou te mandando alguém que conhece, que conhece tudo, amados, escute o que eu quero lhes dizer, quando nós chegamos aqui na terra, não tinha ninguém que sabia mexer com a nossa natureza humana, veja quantas pessoas tem aqui, cada um pensa de uma maneira, cada um tem uma natureza, quem na terra poderia mexer na nossa natureza, quem na terra poderia moldar-nos, quem na terra poderia transformar-nos, quem na terra poderia adornar a nossa natureza, aqui tem nordestino, aqui tem sulistas, aqui tem catarinense, aqui tem gaúcho, aqui tem paulista, aqui tem carioca, aqui tem paraense, aqui tem amazonense, aqui tem nordestino, aqui tem africano, aqui tem americano, aqui tem europeus, quem na terra poderia mexer na nossa natureza, quem na terra teria habilidade para mexer na nossa natureza, teria que ser alguém de fora, teria que ser alguém de fora, alguém que conhecesse a minha e a sua natureza, então Irão Abiú chegou em Jerusalém para mexer com cobre, lembro-me quando Jesus disse, eu vou para o meu pai, eu vou para o meu pai, eu vou rogar ao pai, que envie um outro consolador, outro do grego aio, que quer dizer igual, o que eu faço ele fará, o que eu posso ele pode, o que eu tenho ele tem, se eu sou santo ele também, se eu sou santo ele também, se eu sou santo ele também, se eu batizo ele batiza, se eu renovo ele renova, se eu perdoa ele perdoa, estou enviando, eu vou rogar ao pai, que envie um consolador, aleluia, Irão simboliza o Espírito Santo, só ele pode pegar o alcoólatra, transformá-lo em um pregador do Evangelho, só o Espírito Santo pode pegar um delinquente, lavar ele e transformar numa torre, chegou Irão, Irão chegou e disse, ei Salomão, sim, eu sou Irão Abiú, vim fazer a obra que o senhor quer, diz o texto sagrado, que é Salomão, chamou ele, vem cá meu filho, deixa eu te mostrar o que eu quero, tome a planta, Irão pegou a planta e disse, o que você quer? Eu quero que você me faça duas colunas, agora tem um problema, qual é o problema? é que os cobres, que você vai fazer as colunas, já estão aqui, papai quando estava vivo, desceu na cidade de Adadezer, tomou muito cobre e trouxe pra cá, agora eu estou preocupado com uma coisa, o que foi? É que deu oxidado, ficou oxidado, perdeu a cor, está escuro, quase corrosivo, eu não sei se tem jeito mais, eu não sei se dá pra usá-lo, vem cá que eu vou lhe mostrar aonde é que eles estão, e quando levou Irão até onde estavam os cobres, que Irão olhou e disse, é esse aí, é isso aí que eu vou ter que fazer a coluna, é disso aí que eu vou ter que fazer os postes, da casa de Deus, é esse aqui, tem jeito Irão, claro que tem jeito, aleluia, só ele dá jeito, só ele pode dar jeito, eu não conheço outro segmento que dê jeito na nossa natureza, quem sabe você já caçou o deísmo, o deísmo não deu jeito, quem sabe você caçou o panteísmo, o panteísmo não deu jeito, quem sabe você caçou o rosacrucionismo, o rosacrucionismo também não dá jeito, quem sabe você caçou o russelismo, o russelismo não dá jeito, quem sabe você foi a necromancia, a necromancia não dá jeito, você foi a hidromancia, a hidromancia também não dá jeito, então você foi a cartomancia, a cartomancia também não dá jeito, Apelou para a hidromancia, também não dá jeito. Quem sabe você apelou para o budismo, o budismo também não dá jeito. Então você tentou apelar para o espiritismo, o espiritismo também não dá jeito. Você dividiu ele em três classes, classe alta também não dá jeito, classe média também não dá jeito, classe baixa também não dá jeito. Aí você rapou a cabeça e virou o gã, também não deu jeito. Aí você matou galinha preta na encruzilhada, também não dá jeito. Acendeu uma vela de sete dias, também não dá jeito. Você foi no dia 31 de dezembro, contou sete ondas e jogou flores para Iemanjá, também não dá jeito. Quem sabe você foi na Bahia, bateu a tabaque, também não dá jeito. Quem sabe cantou o cântico do centro, também não dá jeito. Foi na encruzilhada com um quilo de pipoca e ofereceu para os demônios, também não dá jeito. Encheu uma garrafa de marafo, também não dá jeito. Garrou um galho de arruta e meteu na orelha, também não dá jeito. Pegou para atuar, também não dá jeito. Apelou para a cigana, ela te enganou e não deu jeito. Os discípulos de Omar Cardoso, também não dá jeito. A mãe de Ná, também não dá jeito. Ferradura atrás da porta, também não dá jeito. Cruz de Caravaca, também não dá jeito. Folha de Sete Ponta, também não dá jeito. Roda Bahia, também não dá jeito. Menininha do Cantuá, também não dá jeito. Jogou búzio, também não dá jeito. Foi na astrologia, também não dá jeito. Mas Jesus disse, o Espírito Santo dá jeito. O Espírito Santo dá jeito. O ricanda lava surianda. Ele deu jeito, ele deu jeito. Tu tava negro, tu tava escuro. Tu tava perto do pecado. Já tinha ferrugem na tua alma. Ele disse, eu dou jeito, eu dou jeito, eu dou jeito. Tem jeito, Irão, tem jeito. Ei, Salomão, claro que tem jeito. Eu tenho uma técnica que é infalível. O que você vai fazer com esse cobre enferrujado? Eu tenho uma técnica que não faz. O que você vai fazer? Eu vou meter fogo. Tem aí? Tem aí? Tem aí? Tem aí? Tem aí? Como? Depois que eu tacar fogo nesse negócio quebrado. E aí eu gosto do Messias. Eu queimo essas mazelas. Essas tarelas. Essas esquisitices. João Batista disse, eu só batizo com água. Eu não dou jeito. Eu não dou jeito. Como é que é, João? Tu não é o Cristo. Não, eu não dou jeito em ninguém. Não, eu só posso mergulhar na água pra arrependimento. Mas o que vem após mim dá jeito. Porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu ver se tem fogo aqui. 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 Aonde tiver fogo, receba! Não tem esquisitice que o fogo do Espírito não tira. Não tem serrugem que o fogo do Espírito não queima. Não tem pecado que o fogo do Espírito não arranca. Não tem língua grande que ele não corte. Não tem! Escuta! Guardi-se! Não trabalhava com fornalha. O artífice não trabalhava com forno. Ele precisava ter contato com o cobre. E na fornalha não dá. No forno não dá. Diz a Bíblia no capítulo 4 de Primeiras Crônicas. Versículo 16. Versículo 17. Na planície do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. Como é que ele fazia? Ele chegava na terra argilosa e cavava uma vala. uma vala. E na vala joga o cobre e depois taca fogo. Aqui é o seguinte. Você chega cheio de de mazelas. Cheio de esquisitice. Vai pra vala. Olha o dedo. Desce. Aqui Jesus trata com você tendo a vala. Tem gente que pensa que Jesus é garoto que está atrás do balcão com um capzinho na cabeça. Eu vou te aceitar mas tu me dá isso. Eu vou te servir mas tu me dá isso. Eu vou ser pregadão mas tu tem que fazer isso comigo. Não. Jesus não fica atrás do balcão com um cap. Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. Jesus não é o cara lá de cima como diz a sociedade. O cara lá de cima é Satanás que habita nas regiões celestiais. Jesus habita acima do cara lá de cima. Ele é rei. Vai ficar melhor. Eu ainda não cheguei na espiga para debulhar. Aqui você pode viver meu filho. Aqui tua empresa não te dá direito a céu. Aqui o teu cheque não compra lugar lá em cima. Aqui teu dinheiro não manda. Aqui você vai na vala receber fogo renovação e... pegou o cobre e chegou na terra argilosa. porque barro é com barro. Você vai ter resistência de cobre mas a natureza é barro. argila argila e taca fogo e taca fogo. Aí o proverbista diz tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Para que o fogo? Para arrancar as impurezas. O fogo ia pegando as escórias e ia brotando. e aí o irão vinha com a com a ferramenta e... mais fogo. Mais fogo. Tem muita coisa para sair ainda. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Tá bom, irão. Mais fogo. Deixa eu ver se tem escória. Arranca. Mais fogo. Quem sabe a dose do fogo é ele. Não venha controlar o fogo do teu irmão. Quem sabe a dose do fogo é quem coloca fogo. Ele é quem conhece a doçada. Arranca. Esse é o primeiro processo. Tira. Arranca. O segundo processo que vai no bronze. Depois que tira a escória ele vai... Terrer. Aqui. Aqui. Aqui o ditado é o contrário. Lá é homem que é homem e não chora. Aqui não. Aqui macho que é macho chora. e ainda a farda em si. Sem lágrimas não há missão. Ai, de uma narianda. Anda. Sem lágrima não há emoção. Sem lágrima não tem poder. Sem lágrima a alma morre. A lágrima é o suspiro da alma. Aqui chora. Aqui chora fardeicinho e ainda cai no chão deitado. Chora. Chora. Aqui chora. Aqui chora. se ele aperta até chorar. Por que chorar, pastor? Porque a lágrima tem o poder de fazer retroceder no mínimo três coisas. A primeira. Ezequias estava doente e o profeta entrou na sua casa e disse põe tua casa em ordem porque tu morrerás. E foi embora. Quando o profeta está no pátio do palácio Ezequias virou para a parede e disse Deus Deus eu fui tão fiel a ti. Não me mates agora. E as lágrimas começaram a rolar. E Deus é severo. Deus é Deus justo. Deus julga. Deus diz não, não. Sim, sim. Mas quando gente chora ele vira uma manteiga. quando Ezequias chorou Deus derreteu. E a primeira coisa que vai retroceder é o profeta. Isaías sim senhor meia volta Diga Diga a Ezequias que ele não morre mais agora. Senhor vai ficar mal pra mim. Irmão o profeta não fica mal ou bem. Porque o profeta não é pra ficar mal nem bem. O profeta é pra profetizar e acabou. Agora se vão bater se vão quebrar se vão cortar a cabeça é que quem quiser cortar que corte. Quem quiser ficar bicudo que fique. Quem não quer aceitar não aceita. A minha função é profetizar. Vai lá. E diga a Ezequias que ele não morre agora. Que eu acrescento 15 anos na vida dele. Porque eu ouvi tua oração e vi as tuas. Primeira coisa que retrocede é o profeta. aproveita pra chorar enquanto ele tá no pátio. Aproveita pra chorar enquanto ele tá no pátio. No pátio do teu ministério. No pátio do teu casamento. No pátio da tua casa. No pátio da tua igreja. No pátio da tua família. No pátio do teu quintal. Aproveita pra chorar. Deus vai dizer volta profeta volta volta e leva mensagem de vida. Volta e leva vida volta e leva vida volta. O profeta voltou. Diz e vive o rei para sempre. O senhor não morre mais. Agora. Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. E qual sinal que tu queres? Que o relógio alcance 10 graus a mais ou retroceda? Ezequias inteligentes diz aí se eu ficar bom ou não o relógio só vai pra frente. porque a terra é rotação e translação. Eu posso morrer ela gira. Eu posso viver ela gira. Eu posso pregar ela gira. Eu posso não pregar ela gira. Isaia se ela for pra frente sempre vai. Eu doente eu é bom. Agora voltar é que são elas meu filho. E qual o sinal que tu quer? Eu quero que volte 10 graus a sombra. O relógio de acaso voltar 10 graus a sombra a terra o sol não faz movimento. É a terra que faz. Como é que voltaria 10 graus? A terra teria que pôr e um pouquinho só coisa de meu Deus o lágrima poderosa é a tua. Vai voltar? Vai voltar 10 graus. Vim jubileu de prata só existe esse aqui. Não vai existir outro. Agora é ouro diamante porque o tempo não volta. Esse dia de hoje é único é singular. Não dá pra vivê-lo novamente. Só Deus faz você viver o mesmo tempo duas vezes. É pra retroceder agora. Terra sim Jeová que o senhor deseja dar uma meia parada só um pouquinho. O que que o senhor quer com isso? Pare um pouquinho e retorne só 10 graus. Mas Jeová o que que foi? é que chegou aqui em cima uma lágrima quente de um crente lá embaixo. Chora! Você chora pelo carro que não comprou pelo carro que roubou você chora pela namorada que te largou pela noiva que do irmão show noivado tu chora pelo emprego que tu perdeu tu chora por tudo e não chora por Deus chora e diz a Bíblia e tudo voltou a ser como era antes você vai voltar a ser como era antes o dia de poder vão voltar pra tua vida novamente terceira coisa que a lágrima faz retroceder Davi disse quando eu clamo ao senhor e choro o inimigo retrocede se você pudesse ver existem nuvens de demônios nesse espaço na atmosfera com d'artos inflamáveis com ordens do inferno por Lúcifer e qual é a ordem deles destrua acabe com Camboriú acabe com as igrejas acabe com os congressos destrua a evangelização acabe com as missões aproveita que já estão no último dia da fé tem muita gente já que cansar mas assim ela arrebenta com eles lá vem os demônios mas quando iam chegar aqui olhar para os nossos olhos e viram lágrimas descendo e Lúcifer está dizendo vai não dá vai não podemos a ordem é recuar não recuem não recuem vai manda outra milícia satânica vai não dá o que é que tem lá tem canhão não metralhadora não míssil não o que tem cloreto de sódio água e sal mas o que que é isso isso é água e sal mas só que está saindo de olho de crente e contra isso a gente não pode fazer nada recua 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 eles estão recuando eles estão recuando os demônios estão recuando da tua vida os demônios estão recuando estão recuando estão recuando estão recuando eu já estou vendo nuvem de demônio recuando recua 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 porque você vai ser detralhado hoje recua ele vai recuar 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 ele vai diga 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 aperta a mão dele ele vai recuar ele vai chora 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 derreteu cobre derreteu ao derreteu irão arrancou o cobre de lá tira o cobre tira e quando tirou o cobre agora nós vamos tralhar ele deixa eu ver a planta aqui deixa eu olhar a planta aí olhava a planta assim e começou com um buril a tralhar o cobre arrancando as pontas tira 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 aqui tira aqui tira aqui tira aqui tira aqui irão não dá pra ficar essa pontinha aí não dá não tem que ser conforme está na planta tira por que que não pode ficar porque essa pontinha está espetando os mãos do lado arranca arranca aqui não grita não não pode gritar não pode gritar mas está doendo não grita aqui só geme geme tira vou gritar não grita geme 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 que do lado ninguém precisa saber só eu a conversa é eu e você só nós dois tralhou as colunas agora vamos adorná-las e diz a bíblia e fez salomão todos os utensílios em grande abundância de maneira que não se podia averiguar o peso do bronze diga comigo não dava pra averiguar o peso do bronze por que não dava pra averiguar porque aqui não dá pra averiguar aqui bronze é bronze aqui ninguém averiga o bronze não aqui não tem melhor do que o outro não aqui ninguém averigua nada vamos averiguar aqui não averigua nada aqui o tratamento é igual aqui não tem aqui não tem rei do pedaço aqui não tem privilegiados aqui não tem rei intocável aqui não tem intocável aqui o bronze pesa igual e ninguém averigua nada e ninguém averigua nada aqui não tem não esse pesa mais pesa não pesa só no peso no corpo aqui tudo e todos são iguais aqui não tem por esse caminho quem vai pensar aqui não tem estrela aqui o bronze pesa igual então arranca o bico da cara tira esta cara que chupou de mão porque até agora não tentou porque só tentou meu trano e eu peguei isso aqui o peso é igual 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 levanta a tua mão pra adorar o meu e não dá para ver o peso do bronze será que ele pesa mais será que ele é melhor que o elson o elson é melhor que o fulano não, não o fulano é melhor que o ciclano o ciclano é melhor que o beltrano aqui não dá para averiguar o peso do bronze coloque aí Irão nessas colunas primeira coisa que você vai me colocar aí obras de rede diga comigo obras de rede tá fraco obras de rede que é pregação da palavra mas vamos lá estou falando de pregação da palavra eu não estou falando de blá 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 da palavra eu não estou falando de palavra de efeito eu não estou falando de filosofia minha que eu acho que quero encantar vocês com filosofia não estou falando obras de rede obras de rede pescaram alguma coisa a noite toda não pegamos nada então joga não joga a rede passando joga aí mas senhor anotitor joga aí eu estou mandando você jogar a rede sob a tua palavra lançaremos a rede tá meu pastor Josias ali meu amigão me ligaram numa congregação dele lá na ilha grande pastor eu só data da festa de atal eu também tenho lá de barco mas só dá pra ser de atal eu digo volta pra de atal não de atal é lua cheia e eu quero fazer essa data porque de atal hoje é lua cheia então nós os pescadores não saem na lua cheia porque nós temos que pescar um certo tipo de peixe aqui que a lua cheia com a embarcação que a gente pesca aí o pescador não vai lua cheia faz a festa eu falei mas qual é a diferença é porque pastor Elcio quando não tem lua pra gente pescar o peixe que nós pescamos aqui o brilho da escama isto faz com que a gente enxergue o cardume deu certo sabe o que está faltando em muitos de nós enxergar o brilho do peixe tem muita gente pescando com traineira sem o tempo apropriado por isso vai com a rede volta vazio porque não enxerga o brilho do peixe só enxerga o brilho da igreja de quantos membros o tamanho da oferta o hotel que vai botar se já vendeu todos o material se não vendeu o brilho do peixe ele não enxerga só não se não vendeu o brilho do peixe o coelho do peixe vaiado pro office eu não vou ir. Mas é aqui na chapada que eu não vou lá. Chapadão. Aqui tem que subir na favela de pisca alerta e luz do salão ligado e faró apagado. O senhor vem. Tem peixe aí? Tem? Eu vou. Subiu um comboio. Eu, ele e eu com o carro cheio e os povos na mão. Eu digo, deixa passar aqui. Nós estamos indo pegar peixe. Nós vamos pegar peixe. Nós vamos pegar peixe. Deixa de ser olho grande. Deixa de ser materialista. Deixa de ser pregador carnal. E olha o brilho do peixe. Tem peixe brilhando na África. Tem peixe brilhando no Sudão. Tem peixe brilhando na Rússia. Tem peixe brilhando na Ilha de Páscoa. Tem peixe brilhando na Cirilândia. Tem peixe brilhando no lugar. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. Tem peixe. rouca para ser o seguinte. Roupa, Silvio. Em ca어지. Diga comigo, Deus. Me dê rei de novo. Para me pegar peixe. Levante a mão para receber rei de nova. Segunda coisa que eu quero que você coloque Nas colunas Você vai colocar Romães Diga comigo, romães Significa frutos Tem que dar frutos Quais são os seus frutos? Quais são os seus frutos? Tem que dar frutos Eu vos nomeei para que vades e deis E o vosso fruto Pelos frutos que conhece Toda árvore que não debra um fruto Jogada aonde? Então dê frutos Dê frutos Quais são os seus frutos? Pregadores, quais são nossos frutos? Cantores, quais são os frutos? Quais são os frutos? Quais são os frutos? O que você carrega? Bíblia Lenço Ou Bíblia, lenço e lençol? O que é isso, pastor? Bíblia, lenço e lençol? Porque tem pregadores que já não carregam mais só lenço Carregam o lenço E o lençol Para que o lençol? Para encher de oferta e correr para o hotel E nem no outro dia quer voltar na igreja mais para pregar Eu vou dizer o que Deus colocou no meu coração Olha eu aqui outra vez Olha nós aqui outra vez Olha nós aqui outra vez Porque arranca tudo da ovelha Arranca, deixa sangrando Com mentiras deslavadas Mentirosos Malandro de púlpito Rato de tesouraria Rato de tesouraria Que eu estou sentindo aqui Porque eu não vim aqui debaixo de covardia Quem pensou que eu vim a manso na covardia Tira o cavalo da chuva Que eu vi debaixo da ousadia do espírito E esses malandros tem que largar nossos púlpitos Rato de tesouraria Vai caçar o emprego Rato de tesouraria 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 Rato de tesouraraus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto